Vem cá, vamos finalizando, beijo pra mim. Essa igreja matriz, Nossa Senhora da Conceição, do Rio de Pedras de Curuí, ela é de 1718, descobri há pouco tempo que 1715 ela foi aberta pra culto e 1718 ela foi inaugurada. Em 1822 ela pegou fogo, o telhado caiu, as torres caíram, e em 1886 ela foi reconstruída. E aí teve que vender muitos altares, que a gente tem nos mercês de Bajuru Preto, e a gente tem um altar daqui, com a nossa saúde. Só que não construiu as torres, porque a imandade já estava caída, ficou sem verba, e aí ela ficou sem torre. Em 1942 veio a verba pra elevar aqui a arraial, e aí construíram a torre. Começaram da cruz, vocês podem ver que a cruz de pedra então tinha dinheiro ainda, na hora que chegava pra torre mesmo, já estava sem dinheiro, as torres são todas de tijolinho. Mas esse é o desenho original dela, apesar de ter caído. Ela estava toda tampada, de cinza e branco, e depois da restauração, tem um ano que ela foi restaurada, ela ficou desse jeito. Nossa, que linda! Beleza? Que linda! Ótimo!